Uma noite e dois olhares Deixa eu te imaginar Quatro dias, doze horas Vem comigo acreditar Faz as malas, vamos embora Você escolhe o lugar Eu só quero estar contigo Aqui ou em qualquer lugar Tudo fica tão perfeito Onde quer que você está Sua mão sobre o meu peito Seu sorriso, seu olhar Faz as malas, vamos embora Você escolhe o lugar Eu só quero estar contigo Aqui ou em qualquer lugar Eu só quero estar contigo